olá meninos olá meninas e mais um videozinho do lima ctba nós tamo indo aí ali também lá no curitiba comedy central curitiba comedy comedy club curitiba comedy club confundo o nome das vagas curitiba comedy club então a gente tá indo lá vem comigo tô com cara não usar velho tô com emitei uma bosta então o meu outro lado deu zika tem que esperar chegar o reparo porra velho tô fodido da cara tirar alguma coisa legal vou filmar ou vou filmando aí na frente E aí usar o capacete, usar o outro, a gente dá uma diferença, vai sentir até no áudio aí pesado, você é louco só que tá muito pra baixo, a câmera deve estar, tá pegando bem o painel áudio TT tetezinho, tetezão, tetezinho, tetezão ui, idosinha vai, vai, aparece o que é isso tio vamos chegar no Curitiba Comedy Club já estamos chegando, estamos chegando, vamos fazer bagunça hoje eu não, 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 não esse aqui é Matheus Leme, cadê o negócio? burro, velho olha só a frente, será? olha que legal será que é pra trás, velho? ai que burro acho que é pra trás acho que é pra trás acho que é pra trás carai ai minha rodinha o Curitiba Comédia o Curitiba Comédia o Curitiba Comédia Com... é pra onde que é ali? cara, você vai andar a gente 1km quase 2km pra trás vai ficar do meu lado esquerdo é pra trás então? é, mas Matheus Leme mesmo ah, beleza eu sabia que tinha confundido alguma coisa é, fica pra lá então valeu isso aqui é bom perguntar pra taxista de vez em quando ali chegou tem desconto pra moto? é de uso mesmo boa, velho tem que dar desconto tem desconto é, não vai ganhar o valor do carro tá bom onde que é lá? tem um lugar que eu acho é um baralho lá em cima é um baralho lá em cima é um baralho lá em cima é que nem eu brinco vai cobrar vaga de carro a gente paga porra A gente ocupa a vaca de carro, né, mano? E aí, galera? Curitiba Comedy Central, top de linha. Vambora. Os comediantes são muito tesão, velho. Gostei pra caramba. Um abraço pra todos aí da noite. Vamos simbora, por acaso. Ah, me diverti demais, cê é louco. Será que tá cuspindo fogo, velho, essa porra? Uh, 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 uh. Tchau.